E aí galera, de boa? Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje vamos falar um pouco sobre o Anduat. Recentemente temos o Balance Patch e ele foi um dos mobs que tomou um buffzinho ali e pode ter ficado bem interessante, tá? Anduat aí já que foi um mob bem usado antigamente, hoje em dia tá um pouco sumido, mas quem sabe que agora ele não meio que entre no meta, ele meio que não se encaixe mais em algumas composições, seja pra RTA, seja pra SEG, seja pra Arena e entre outros. Eu sou o Boladão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, como eu falei pra vocês, vamos dar uma palhinha aqui sobre o Anduat, certo? O Oro de Escuridão que foi recém-bufado aí no último Balance Patch e vamos ver se ele realmente ficou interessante, se ele realmente ficou bom, tá? Rapaziada, vamos ver aí o que foi que chegou de novo nele e que possa fazer com que ele volte a aparecer, tá? Antes de começar, aproveita, deixa seu like, se inscreve, se for inscrito, deixa aí nos comentários o que você achou do Anduat, o que você achou do Balance Patch, gostou na prática, não gostou? É sempre muito bom estar podendo interagir com vocês. Maravilha, então vamos lá, rapaziada. Jeff, o que é que mudou no Anduat? A gente vai ver logo o que tem nele e o que pode ter mudado e o que pode ter feito ele ser o mob mais interessante ainda, porque ele sempre foi o mob no mínimo legal, tá, pessoal? A gente tem aqui um Speed Basso de 102, temos uma defesa e daí a gente já vai vir aqui e aperta aqui que aí a gente vê ele no nível 40, né? Temos uma defesa de 637, um ataque de 648 e um HP de 10k 380 que não é baixo, tá? O ataque é baixo sim, ele é um mob do tipo suporte, então é difícil aí dele ter um ataque alto, a defesa é bem legal e a Speed também é no mínimo ok, certo, pessoal? Então, os estados base aí do Anduat, tá? São estados até que legais, como eu falei, tirando ali a questão do ataque, né? Já que ele é um mob do tipo suporte, faz com que não tenha um ataque tão alto, certo? Em relação aqui a seu Awake, certo? Quando ele dá o Awake, ele aumenta o poder de ataque de monstros aliados na arena em 33%, que no caso seria a sua líder de ataque aqui, seja pra arena ou pra RTA, tá, pessoal? Então serve pros dois. Temos aqui a primeira skill do Anduat, causa dano ao inimigo com chance de 50% de diminuir a barra de ataque em 30%, tá? Maximilizada vai pra, deixa eu ver, 20, 60%, né? Isso, no caso, pode ser que aumente também na chance, né? Vai pra 80% e... É isso mesmo, a chance vai pra 80%, diminuir a barra em 30%, tá, pessoal? No caso, a chance é a chance de ativação, tá, galera? Ativação da skill, nada a ver com a precisão ou com a resistência. Maravilha! Temos aqui sua segunda skill, ataque dos inimigos com vento de areia, diminui a barra de ataque deles também, 30% da barra de ataque deles também, a velocidade de ataque por duas rodadas, no caso, diminui barra e dá slow, tá? Com chance de 50%, o dano dessa habilidade aumenta de acordo com sua velocidade. A maximizada vai a chance de aumentar pra 70%, lembrando que isso é a chance de ativação, tá, rapaz? De ativar a skill, o efeito maléfico da skill, tá? E ela bate por speed, o que é bem legal, certo? Daí você coloca ele um pouco mais rápido, uma taxinha ali, coisa e tal, ele acaba batendo até que bem, certo? Então, primeiro skill do Anduat, seus skills são skills bacanas, já que todas as duas ali, reduz barra e a segunda, além de reduzir barra, bate bem e também pode dar slow por dois turnos, que é bem legal, tá? E o que foi buffado nele, Jeff? Foi justamente na sua passiva, tá? Ele já tinha passiva de cada ataque, não, aliás, ele já tinha passiva de aumentar sua barra de ataque em 25% cada vez que a rodada do inimigo terminar, tá? Então, sempre que um mob do seu inimigo acabasse de jogar ali, ele ganhava 25%, ele sempre teve essa passiva e ele já foi bem usado antigamente, tá, rapaziada? A RTA, até mesmo na arena também, tá? Então, com o mob bem usado, com o tempo ali, ele meio que foi ficando pra trás, já que ele não recebia buff, não mudava muita coisa, os mobs começaram a mudar ao redor dele e ele ficou a mesma coisa, fazendo com que ele meio que foi saindo de jogo, tá? Mas o buff recente que ele tomou, um dessino do balance plant foi justamente aqui, cada ataque remove o efeito benéfico do inimigo com 30% de chance. No caso, você tem 30% de chance da skill ativar, tá? Pô, Jeff, depois disso ainda tem precisão e resistência? Sim, sempre vai ter, tá, rapaziada? É muito difícil você pegar um skill e não passa por isso, tá? Então, você tem 30% de chance de ativar, ativou, aí vai contar a precisão e resistência. Mas, resumindo, ele virou um stripper, seja na sua primeira ou segunda skill, já que o stripper tá na passiva, tá, rapaziada? Então, sendo na passiva, sempre que ele bater, independente que seja a skill, vai ter sempre a chance de tirar um efeito benéfico de stripar algum buff do seu oponente. Fazendo com que o anduado, como eu falei, venha a ser bem mais interessante. Porque na arena, por exemplo, você coloca ele e já como ele ganha barra sempre que seu oponente joga, e seu oponente, por exemplo, joga com algum outro mob que startou um abaste, mais o time do oponente startou de will. Quando o ato cortou, ele pode até usar a segunda skill, mas não mandaria nada, né? Ele startou o mundo de will, já agora não. Pode ser que o cara startou com o abaste, ele dá aquela cortada, usa a segunda skill. Você pode ter a chance ali de stripar, por exemplo, a will e stunar, reduzir a barra, tirar a sincronia do seu oponente, que faz com que ele seja bem legal, tá? Como ele virou stripper também, pode ser que ele comece a aparecer mais ali na SIG, alguma death de SIG, tá? Ele todo hit ali que ele der, ele vai stripando, ele pode dar um stun, pode dar um snow, ele sempre vai ganhando barra, sempre que seu oponente joga com algum mob dele. Então, pode ser que apareça também, tá, rapaz? E já na RTA, eu vi pessoas também testando ele. Justamente por quê? Porque ele consegue pegar bastante turno, consegue gerar um dano sim, principalmente na sua segunda skill, e consegue ali, é, stripar. Se bem que a chance é um pouco baixa, tá? Mas também consegue stripar, o que faz com que ele fique mais interessante. Como eu falei pra vocês, ele meio que saiu de jogo, justamente porque ele foi ficando pra trás, os outros tomando buff, ele ficando pra trás. Mas com esse buff, pode ser que ele volte pra jogo, tá, rapaziada? O meu tá aqui dessa forma, eu dei uma runada nele rapidinha ontem, tá? Ele tá aqui de speed, dano e HP. Aí, dessa forma, certo? Despair, o heal, você pode querer botar também um Despair Revenge nele, fazendo com que sempre que ele tome o hit, por exemplo, ele tenha chance de Revenge e stunar, e stripar, ou coisa parecida, o oponente, tá? Ficou aí com 81 de taxa, dando crito, ficou um pouco baixo. Eu acho precisão é bom, tem uma precisão um pouco alta, tá, rapaziada? Eu até aconselho vocês colocarem mais precisão do que isso. Por quê? Porque a chance de ativar a skill, a passiva, é 30%. E quando ativar a passiva, é bom que você tenha uma precisão boa, pra que, né, a precisão cubra a resistência do móvel oponente. A gente sabe que, às vezes, essa questão de precisão e resistência não faz muito sentido. Mas, é bom que você tenha justamente ali, pra você não ficar em dúvida, tá, pessoal? Então, o meu tá dessa forma. A forma que eu acho mais interessante de runar ele é justamente de Spear, já que ele vai ganhando bastante barra ali. Ele tem skill em área. Pode dar um stun ali, que pode ser fatal, tá? Então, Despair Revenge, Despair Will, é onde eu acho ele mais interessante. E eu acho que também, Speed Dando HP pode ser o mais ideal, tá, rapaziada? Então, o meu tá dessa forma aí. Vamos ler ali rapidinho, coisa e tal. Pode ser que eu dê um carinho mais pra frente nele ou não. É, isso daí eu vou ver ainda, tá? Em relação a artefatos, eu tenho esse daqui que tem dano crítico na 2. Eu falei pra vocês, a 2 dele bate bem. Dano em algo único, que pode servir pra sua primeira skill. Dano crítico na 1, também, pra primeira skill. E efeito de aumento de ataque é meio irrelevante, né? Já que eu não costumo muito jogar com o móvel que dá buff de ataque. E já no da esquerda, a gente tem aqui dano em boas condições. O que é bacana, esse artefato com esse substato. Justamente porque você pega o seu oponente com HP mais skill, ele acaba gerando mais dano, tá? Dano em más condições, esse daí já não escala com muito dano. Eu já não gosto muito desse daí, tá? Dano por Speed vai aumentar um pouquinho de dano, né? Obviamente. E dano por HP também que aumenta um pouco. Não gosto muito desse tipo de artefato em mobs que não tem muito hit. Justamente por quê? Porque aumenta um pouco de dano em um hit. Quando você pega um mob que bate vários hits. Por exemplo, as oráculos que sempre são 3 hits na segunda skill. Esse tipo de artefato com dano por Speed, HP, ataque, defesa. Faz mais efeito justamente porque sempre vai haver o multi-hit, tá rapaziada? Então, o Anduat aí, certo? Ficou mó interessante, ficou mó bacana. Provavelmente pode ser que eu teste mais ele aí, talvez na RTA. Talvez apareça um DEF com ele pra Sige. E pode ser muito aí, que até anime, de dar uma ruxadinha aí no Nubigo. Pra poder aí testar, quem sabe, ele na DEF, tá rapaziada? Então, Anduat bacana, vamos ver aqui. Se a gente acha alguma batalha, alguém usando o Anduat. Então pessoal, achei o replay aqui do Natsu, certo? Foi justamente ele, é um BR, um salve aí pro Natsu. Caso você esteja vendo esse vídeo. Se você conhece o Natsu, passa esse vídeo pra ele ver, tá? Que a gente tá mandando aí um salve pra ele. Estamos aqui analisando a partida que ele fez com o Anduat. E temos aqui o Natsu, que tá no C2, tá? Mas isso também não muda muita coisa não. Se a cumprida dele for bem formada, é sinal que ele é um bom jogador, tá? Então temos aí o Natsu, que foi startado ali de Mori. Já puxou ali a Vanessa e a Paladina. O Paladina já dá um counter no Mori, coisa e tal. A Juno, muito forte ali contra o time do oponente. E por último, o Anduat, tá? Foi banido a Juno, é meio que óbvio. E foi banido o Tesário, justamente por causa do tanto de passiva que ele tinha do lado do campo dele, tá? O oponente do Natsu colocou líder de resistência. E como eu falei pra vocês, é bacana que o Anduat tenha um pouco de precisão, tá? Um pouco muito, 50% mais até, seja ideal. E o chaleiro pra que quando a passiva ativar, ele consiga passar também pela resistência do oponente, tá rapaziada? Então é bacana que tenha sim. E nesse caso aqui, por exemplo, que o oponente até colocou também líder de resistência, certo? Pode acabar dificultando aí, caso você não tenha uma precisão boa. O Natsu já tomou, vocês veem que assim que tomou o ataque do Mori, ele já ganhou barra, o Anduat, e já pegou turno, tá? Com isso, o Natsu conseguiu estripar e dar slow, infelizmente, apenas em um mob, tá rapaziada? Enquanto o oponente vai batendo, vocês podem ver que o Anduat vai enchendo barra ali pro time, ó. E ele tá enchendo barra, enchendo barra. É até interessante ver essa Dorothy também, tá? Nunca tinha visto uma, eu acho. Conseguiu um proczinho, mas enquanto isso, o Anduat vai só procando mesmo, enchendo barra, ó. Vai enchendo barra, enchendo barra, sempre que o oponente joga, independente, tá rapaziada? Que o mob do oponente esteja stunado ou coisa parecida, tá? Ele vai ganhar barra, certo? Então não tem essa. Não precisa o oponente, de fato, jogar com o mob, tá? Mesmo pegou qualquer turno, pô, ó, conseguiu um stunzinho. E essa skill, como eu falei, ela bate bem, tá? Então se ele tivesse lhe dando click, eu não sei nem se está, se não está. Mas essa skill segunda, a skill dele, bate muito bem, certo, pessoal? Então vocês podem ver, ó. Ele vai só pegando turno, pá, puxando, puxando. Eu acho que ele não tá de dano crítico. Esse próprio foi bem ruim pra ele, tá? Mas eu acho que de dano crítico é a melhor forma também de fazer o Anduat, por causa que de dano crítico ele acaba ali servindo, acaba ajudando um pouco mais a composição, tá rapaziada? Então como eu falei pra vocês, é um mob que tá legal, tá bacana. A chance de estripar que não é tão alta, mas é um mob que ali em certas partidas pode ser que acrescente no draft, né? Mas também tem que ver se o draft tá bem formadinho, bem fechadinho, pra com que ele não fique tão avulso, tá rapaziada? Então o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí sua opinião sobre o que você achou do Anduat aí embaixo, tá? E deixa também pra outro mob que vocês queiram ver do balance patch, tá? Se eu tiver também, eu já trago, porque daí a gente consegue falar até um pouco melhor, tá? Deixa aí nos comentários a sua opinião, like se a gente ajuda demais, a gente tá sempre pra ver esse conteúdo bacana pra vocês. Tamo junto, valeu e... falow! Tchau! 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 Tchau!